É amigo, eu só troquei de câmera mesmo pra poder gravar você e ir embora, porque a bateria das duas câmeras tá zero. É, mano. Foi honesto, galera, por favor. Último dia em Campinas. Esse aqui talvez seja o nosso último vídeo juntos, mano. Olha só. Olha só, mano. Última que você junta. Nem sei, eu vou chorar ali. Que? Que? Tá bom. Mais churras. Eu sei que você ia chorar, mano. Cara, não. Olha seu olho, tá nervoso. Tá nervoso, mano. Mano, foram 10 meses lá em Campinas junto com o Franco e o Sky. E agora o Franco tá voltando pra Londrina. O Sky vai ficar um pouco comigo aqui em São Paulo. E eu tô voltando pra São Paulo pra depois ir pra Orlando, tá ligado? Vocês sabem, eu tô mudando, eu tô mudando e pá. Voltando meio que pra São Paulo. E de São Paulo eu vou passar um tempo em Orlando. Você tá indo pra Londrina? Vou ficar em Londrina já, né? Depois eu volto pra São Paulo. Depois você vai pra São Paulo? E quando você vai pra São Paulo? Quando você voltar, né? Quando eu voltar? É. Será que você vai mesmo? Lógico que eu vou. Se não der, eu volto aí e moro aqui, ó. Moro onde? Nessa casa aqui? É. Cheia de problema. Casa mó boa, né? Cheia de problema. A casa tá muito da hora, né, mano? Porra. Só aconteceu coisa boa nessa casa. Só. Só aconteceu. Só coisa boa. É. Olha, suas malas tá pesadas, hein, velho. Você vê? Nossa, três malas. Essa mala aqui, ó. Que ideia, ó. Essa mala aqui foi o que deu, né? É. E o Uber não vem, né? O Uber não tá vindo, não? Não. Ele tá aqui no parque faz 70 segundos, mano. Ele tá demorando, hein? Ele quer que você perde isso aí. Ele quer que você perca a sua passagem, mano. Pra você ir pra São Paulo. Se você perder... Ô, se você perder essa passagem, você vai passar um tempo em São Paulo. Que maravilha. Se o frango perder a passagem dele, ele vai ter que passar um tempo em São Paulo. Olha só. Se perder, vai ter que ir pra São Paulo, mano. Vai ter que ir pra São Paulo, mano. Vai ter que ir pra outro. Você vai dar do velho pra outro? Já pensou? Você perde sua passagem, você tem que ir lá pra São Paulo Capital. Você passa uma semana em São Paulo Capital na minha casa. E é o tempo que você desanda da vida. Vamos ver como é que o Sky tá? Sobre a mudança? Vamos lá. Minha namorada levou 7 anos. Só o quê? Que, mano? Minha mãe me ligou 7 horas da manhã. Você falou namorada que eu ouvi. Você tá namorando, frango? Não, mano. Você falou namorada que eu ouvi. Você falou minha namorada me ligou ontem 7 horas da manhã, mano. Você falou... Não, tá aqui, mano. A câmera não tem... Essa câmera aqui não tem um fone tão ruim assim. O cara já tá de Pikachu. Tá feliz? Pouco feliz? Porque tamo indo embora. O cara vai começar a explodir. Olha as malinhas desse cara, que bonitinho. Só que ele vai deixar nós. É, ele vai deixar nós. É o frango que ele tá indo pra Londrina. Tá abandonando. Tá chorando já. Chorando aonde, galera? Eu falei pra ele, Sky. Ele tá quase chorando, mano. Ele tá muito vermelho, mano. Eu não sei se no vídeo... Não, tá quase chorando. Tá chorando. Tá chorando em mim. Você vai chorar, mano. Eu sei que você vai chorar. Então vem cá, dá um abraço. Não, eu não. Tá vendo? Tá vendo? Vem cá, mano. 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 Vem cá. Vamos mexer nesse lado aqui. O cara é chato, brother. Sai, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, mano. Tem um presente de você. Que foda de presente, mano? Sai daí. Sai daí. Toma, mano. Ele já tá lá. Bota aqui. Alô, mano. Eu tô indo. Meu aborto tá lá na frente. Tchau, morada. Para, mano. Que caralho. Aí, ó. Aí, Marcio. Isso é bem difícil, né? Vai chorar. Vai chorar. Meu aborto tá ali na frente, galera. Olha ele lá. Gostou tanto da blusa. Tô te dando uma blusa minha. Eu sei que ela tá meio furada e tal. Meio queimada. Mas eu ia arrumar ela e ia usar, né? Ah, agora eu arrumo e uso, né? Agora eu faço a camisa. Muito obrigado, cara. Mas olha como tá arrumando. Nem caiu um terço aqui. Aí, não vai caber. Ih, eu te dei uma blusa, mano. Você pode me dar, sei lá, um celular, um fone. Imagina. Um fone. Um celular, um fone. Não, só é fora. Por que eu vou querer arrumar aqueles caras? Me ajuda a ligar as coisas ali, mano. Assim, galera. Quando a gente tem que ir da casa, a gente tem que testar ela como ela tava, tá ligado? Do jeito que foi encontrada. Então, o pessoal já veio cortar a grama. A casa tá, tipo, tudo limpinha. Lá dentro também tá tudo limpinha. Aqui fora, falta, tipo, só arrumar o vidro dali que continua quebrado. Mas isso daí é porque o cara do vidro não veio ainda, tá ligado? Aí tá faltando o vidro daqui, ó. Mas só que quando ele vier, tipo, ele vem essa semana mesmo. Tipo, a gente tá indo embora. Assim, hoje que a gente tá indo embora, hoje é dia 20. Então, o que vai acontecer? Dia 20 que eu tô indo embora, epá, eu e o Franco tá indo embora. O Sky vai ficar aqui na casa até dia 26, porque tem que arrumar esse vidro. Então, ele vai ficar pra abrir o portão pro cara quando ele vier arrumar o vidro e trancar a casa por dentro quando for andar de embora, tá ligado? Fora isso, hoje vocês estão vendo a casa como vocês nunca viram antes. Toda arrumadinha já tava, né? Mas mais arrumadinha ainda, tá ligado? Sem nada. Olha só. Até a cozinha, cara. A cozinha, aquela zona de sujeira, tá tudo limpa. É, mano. A última vez, hein, mano? Para de falar que é a última, mano. Que a gente se vê pessoalmente, hein, véi. Você não sabe se amanhã eu vou estar vivo, você não sabe se... Eu não sei se amanhã você vai estar vivo. Vai morrer, véi? Ah, não sei se eu vou voltar de Orlando, você não sabe se eu vou ficar lá, se você vai pra Londrina. Até, mãe, tá louco? Tá lá, véi. Tá lá, véi. A primeira oportunidade de ficar lá, eu fico, imagina. Ah, esse galo é um pouco. Ficar só com medo, já. Não, eu vou pro viajar. Eu vou viajar um pouquinho, descansar. Descansar. Vou mais pra gravar isso sim. Falou, mano. Falou, mano. Falou, mano. Para aí, mano, de filmar, mano. Cara chato, véi. Cara puta chatão, mano. Falou, mano. Boa sorte. Boa sorte em Londrina. Para de filmar, mano. É o último vídeo nosso junto, mano. Boa sorte em Londrina. Tamo junto. Aonde? Quando você quiser ir pra São Paulo, pode ir pra São Paulo, mano. Beleza, demorou. Então só não some. Só não some nem morre. Você tá doido? Você não tá indo agora porque você não quer. Não é? Vem cá, vai. Dá um abraço direito, vai. Mano, para, véi. De graça. Falou, mano. De graça, falou. Não, dá um abraço direito, tio. Chega, tio. Chega, chega, chega. Já deu. Fala tchau pra Mariana e já era. Ó. Falou, gordão. É, já era, já. Já foi. Frango já foi. Daqui a pouco é a gente. Daqui a pouco é nóis. Daqui a pouco é eu e por último é o Sky, né? Por último vai ser o Sky, que o Sky vai ficar pra pegar a porta arrumada. O cara da porta não vai vir hoje. É, mano. Todo mundo queria ir embora de Campinas. Nós três tava muito louco pra ir embora de Campinas, tá ligado? E agora todo mundo tá meio... Sei lá. Porque tem que ir embora. Muito bizarro. Tipo... Sei lá, mano. É meio esquisito. Porque o Frango ele morou comigo há 10 meses aqui e eu conheci ele faz 6 anos, tá ligado? Então, tipo, o Frango é amigo meu pra caramba. E o Sky também é amigo meu pra caramba. Então, tipo, a hora de separar que é embaçado. Só que... Ficar em Campinas é mais embaçado ainda. É pior ainda pra nós, tá ligado? Porque a gente gasta muito e vive pouco. Então, assim, foi meio que por causa disso que a gente decidiu sair de Campinas. Porque aqui a gente gasta muito. O aluguel da casa é muito caro. A gente gasta muito pra viver aqui, que aqui é longe de tudo. Tipo... Uma taxa de entrega de iFood é 25 reais, tá ligado? Qualquer coisa é muito caro. Uber pra qualquer lugar é 50 reais. Então, como a gente gasta muito, a gente decidiu ir logo embora todo mundo de uma vez só, entendeu? E assinar a rescissão da casa. Porque o contrato da casa demoraria mais 4 meses pra vencer. E a gente decidiu assinar logo a rescissão de uma vez por todas, tá ligado? Pra já acabar com isso, a rescissão deu o quê? Deu 14 mil reais. Mano, deu 14 mil reais dividido em 3. Que deu, tipo... 3 mil e pouco, é. Acho que foi 3 mil e pouco. 3 mil e pouco pra cada, né? Acho que foi 3 mil e pouco pra cada, tá ligado? Ah! E detalhes, outros quartos, né? Esse aqui era o outro quartinho que sobrou. Ficou vazio, sem nada. Só tem só cama e mesa. Aqui, tipo... 3 horas o caminhão tá chegando aí pra levar também. O caminhão de mudança. Ah, o quarto do Sky, vocês já viram? O quarto do Sky só tem o Sky. Só tem o Sky e umas malas. O banheiro só deve ter, sei lá, o Sky também. Esse moscar, abrir ali tá o Sky lá dentro, sentar. Só tem você, mano. Seu quarto é você e você. E tua namorada. Que tá ali no cantinho. Do frango, tem a mesa que ele tinha comprado. O colchão dele furado, porque o cara dormiu 8 meses no colchão furado, tá ligado? O cara passou todo o tempo dele em Campinas dormindo no colchão furado. Porque ele não comprou outro colchão. Ele não queria comprar colchão porque ele ia embora daqui, tá ligado? Pra vocês terem noção de como a gente tava ansioso de sair logo dessa casa. O banheiro do frango também deve ter só as coisas velhas dele, tá ligado? Não tem mais nada, praticamente também não levou. Tudo que tá ali foi o que sobrou. E por último, meu quarto. Ai, que susto. E por último, meu quarto. Cheio de caixa, mano. Olha isso. Aqui, cheio de caixa. Aqui eu ainda não desmontei. Eu tô pensando o que fazer com esses quadros. Eu acho que, tipo... Esse aqui eu vou ter que jogar fora porque ele já não presta mais. Esse aqui também, por causa do ar-condicionado. Porque o ar-condicionado entortou ele, ó. Se você for ver, o quadro tá entortado por causa do ar-condicionado. E esse quadro aqui também, ó. Entortou. Os lá de trás também entortaram com os dois quadros. Resumo, o ar-condicionado acabou com meus quadros. O único que sobrou foi esse aqui, que é de moldura. E esse aqui também que é de moldura, tá ligado? Que não tem como entortar. Meu closet também, todo arrumadinho já. Não tem mais nada, mano. Olha isso. Tem só minhas roupas aqui, óbvio. Porque também eu tenho que usar roupa, né? Então, até a gente ir embora, eu vou deixar minhas roupas aqui. Depois, quando for as três horas, eu já tiro tudo. E aqui também, como é que... Tipo, as coisas arrumadinhas também, né? Tudo arrumado pra gente sair fora. É, rapaziada, e isso foi Campinas, né, mano? Eu acho que isso aqui foi Campinas. Vento pra caramba. E é isso. O frango foi a primeira pessoa a ir embora. Agora só tá eu e o Sky. Logo, logo só vai ficar o Sky na casa também. Porque eu vou embora. Três horas da tarde eu tô indo embora. E agora, o quê? Dez horas da manhã ainda, tá ligado? Deixa eu ver. Foi a verdade, agora é... Onze horas da manhã. É. E eu nem tomei banho ainda. Onze horas da manhã eu nem me arrumei ainda. Beleza, ainda tenho que tomar banho, gravar meus vídeos. Que é gravar o vídeo das três, das seis e das oito. E depois disso eu fico totalmente livre pra poder pegar o carro e ir embora, tá ligado? Ah, tá. O urso, você e mais nada. E você vai, Alô? É, ela vai ficar. Olha, ela vai ficar em Campinas, mano. Então, galera, é o seguinte, velho. Já tá ali, todas as minhas coisas no caminhão. O resto que não deu no caminhão, a gente, por verdade, o kit sobrou, né, tipo, de base que a gente colocou no carro. Eu vou mostrar agora pra vocês como ficou a casa, mano. Sério, tá até tocante o negócio. Tá emocionante, mano. Primeiro que aqui fora tá tudo limpinho, ó. Não parece que a gente passou por aqui. Eu vou mostrar como ficou o meu quarto. Oi? A gente tem vidro, a gente precisa. Vidro? Você pega a terra, coloca uma fornalha e faz o vidro. Vai, continua, vamos ver até onde você vai. É complicado. Ah, mas é assim? É. É igual no Minecraft, é verdade. Mas tem um forno lá embaixo. Mas tem um forno. É, igual a fornalha. Tá com a carinha lá dentro. Tá com a carinha lá dentro. E depois a gente monta. Depois monta na parte. Verdade, verdade. Eu não tinha pensado nisso. Nada. Ah, sem espelho eu vou gravar. Esse espelho aqui? Vou nada. Por que eu vou querer esse espelho? É, eu vou querer sim. Deixa aí. E meu closet também sem nada, mano. Olha só. Tem só isso aqui. O que é isso aqui? Ah, é da internet. É da internet. Caramba, mano. Dia 20 de novembro, o dia que a gente termina a casa. Acabou. Como é que é? Acabou? Acabou. Acabou a casa. E agora? Onde vai morar? Vamos deitar no chão. Ah. E morar onde? No lugar. A gente não tem mais casa. É, vamos morar na rua. Sempre que você mora de rua, eu vou morar. Vamos morar. Não. Eu só falo nada, mano. Quem assiste meus vlogs, eu não percebi que eu só falo nada. Não sai uma coisa, mano. É tipo um assunto paralelo. Só na minha cabeça faz sentido. Ah, tem um cone também. Para quem não sabe, tem esse cone aqui. Que eu peguei em uma ocasião muito engraçada. E eu não vou levar. Deixa aí. O que eu comprei em Campinas fica em Campinas. Nessa cidade aqui eu não quero levar nada. O que eu comprei, é. É, mas o que eu peguei em Campinas fica em Campinas, mano. Eu não quero levar nada dessa cidade, nada. Eu quero ter certeza que nada vai me atazanar, tá ligado? Porque, mano... Sério. Nada vai me assombrar daqui, velho. Porque, meu Deus do céu, o que que foi isso, mano? Adeus. Até... Semana que vem. Até logo, logo. Não, até sexta. Até sexta, mano. Boa sorte na casa nova. Assombrada. Na casa assombrada. Na casa assombrada. Vocês podem se mudar para o meu, velho. Não é essa casa. É, vai ser. Aproveita esses dias para dormir em todos os quartos. Faz uns vídeos. Uma maratona. 24 horas em tal quarto. 24 horas em outro quarto. Vai fazendo isso aí. Dorme até na sala. Eu vou fazer o tour. Eu vou fazer a banheira. Sem nada. Sem nada. Eu vou ficar depois de um ano. Quase um ano aqui, né? Dez meses. Dez meses, tá quase um ano. Quase um ano. É, mas dois meses chega em um ano. Graças a Deus não chegou, mano. Pelo amor de Deus. Ainda bem que chegou. O pessoal vai comparar. Quando nós entramos na casa, nós saímos na casa. É. É, faz uma mudança. Nossos móveis, né? Que tinha. Faz uma mudançazinha. Nosso aspecto moleque aqui nessa casa. Só tinha bosta na casa. E a gente só tinha ouvir a casa. Porque a casa ia estar toda destruída. Que era só moleque. É, que era só moleque. E tá inteira a casa. Mano, a gente não pregou nenhum prego, velho. A gente ficou com medo de pegar pregos. A gente colocou tipo, fita dupla fácil. É, essas paredes aqui. Se você prega um prego, eu acho que é prego pra travessa. Ele atravessa. Cai a parede. E o prego fica. Desmorando a parede fica só um preguinho assim. Pequenininho. É, então. Tchau, quarto do frango. Tchau, meu antigo quarto. Tchau, banheira. Eu mal te usei, mas te considero pacas. Tchau, banheira. Foi legal ter te visto. Tchau, quartinho de visita. Tchau, todo mundo. Tchau, tá, Solutions. Um e-mail que também tava me percorrando. Aqui, horas pare謝 a nossa informação. Você? Eu não tô falando? Tchau, Deus? Você talvez a quem wahr tête com elas。